E aí galera, o festival hoje está muito top galera, vento forte, as pipinhas rápidas aí, as pipas rápidas arrastando direto, só arrasta tudo da hora galera, tudo da hora tem arrasta. E aí galera, mais um festival noturno aqui em Cefitigo, hoje quinta-feira, vento sul do oeste, sofrendo para a rua, e estamos aí galera, galera vem prestigiar nosso festival galera. Galera, se inscreva no canal aí, deixa seu like aí, é de graça galera, é de graça, é de graça, vem se inscrevendo no canal, valeu galera, estamos aí, e toda hora tem pipa galera, toda hora tem pipa, hein. Valeu galera, daqui a pouco a gente volta, e eu volto. Oi, essa é da, já é. Oi, essa é da, já 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 E aí galera Festival noturno aqui em Sepetiba galera É muita pipa Vento forte Pipa rápida E toda hora tem arrasto galera Toda hora tem Olha só o vento como é que tá forte Tá muito forte galera A pipinha é muito rápida E toda hora tem uma pipa voada E aí Vem mais lindo Olha só o cara Ele tá ficando ali E aí 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 Se deu bem! Linha lá na rua, olha lá. Tudo da hora tem arrasto, molequeada tá danada, vento forte, vento forte bate, olha, vai embora. O vento tá muito forte, galera. Não dá pra pegar as pipas pequenininha não. A linha passa aqui pertinho, mas não dá pra pegar. Minha pipa sobe. Olha aqui. Galera, deixa seu like aí, se inscreva no canal, hein. É de graça, galera. É de graça. Mais uma voada aí, cheio de linha, olha. A linha passando ali, olha. Olha ali a linha. Parou pela linha. Parou pela linha. Parou pela linha aí, ó. Aí, ó. Parou pela linha na mão, pelo pueblo na mão ali, ó. Mais um. valeu galera daqui a pouco a gente volta